Muito bem, salve, salve galera! Sejam bem-vindos a essa apresentação. E aqui eu quero compartilhar com vocês alguns erros que eu cometi ao longo da minha carreira com o meu projeto artístico que se chama Sakyamuni. E talvez, compartilhando com você, você não cometa os mesmos erros que eu e você não precise ficar patinando tanto tempo como eu fiquei, perder tanto tempo, tanto esforço para ter um resultado que é muito abaixo do que você poderia ter se você estivesse na direção certa desde o começo. Então esse é o meu objetivo aqui com você hoje. Para quem não me conhece, o meu projeto Sakyamuni começou em 2007, né? Eu comecei como DJ talvez em 2005 e eu tocava tecno naquela época. Comecei a tocar no CDJ 100S, como todo mundo na época começava. E na época eu comecei tocando tecno, porque era uma coisa que eu curtia e tudo mais. Eu curtia trance também, mas eu achava que o tecno poderia me trazer melhores oportunidades. Deixa eu fechar o e-mail aqui. Como eu gostava também. E eu tocava junto com um amigo meu, era um duo, né? Eu e o Pedrinho, se chamava Eagle Brain, nosso projeto inicial. E começamos a ter um certo resultado, assim, ficou legal. Em pouco tempo a gente já começou a tocar nos clubs aqui, Deluxe, no Clube Craft, que era um clube bastante conceituado na época, que é da Eli Waza, né? Que hoje é dona do calço. Então, era um clube que passava muitos artistas de nome por lá e a gente dividiu o palco com grandes artistas nesse clube. De Nox, Taicon, vários caras aí brabo que tocavam lá e a gente começou a tocar lá sempre e tava indo bem. Até que lá pra 2007 eu falei, cara, não é isso que me toca, esse tipo de som que me toca, quero tocar em rave. Tudo bem que na época tocava muito tecno, assim, em rave também, né? Era meio misturado. No final da rave sempre terminava com prog raso, tecno, essas coisas assim. Mas, o que acontece? Eu decidi que eu queria tocar prog trance. Eu não queria tocar tecno mais. E aí, foi então que o meu amigo não quis seguir comigo e eu criei o meu projeto chamado Sakyamuni. E aqui já começa o primeiro erro, né? Esse nome é muito difícil. É muito difícil de se pronunciar. Sakyamuni. E você vai ver aqui que o maior erro que eu cometi ao longo da minha carreira foi um erro de posicionamento. Tá? Um erro de mensagem. E o posicionamento, ele já começa com o seu nome. Então, a mensagem que você passa tem a ver com o seu nome artístico. O seu nome, aliás, tem a ver com a mensagem que você passa. Então, aqui já é... Na época, eu era muito ligado a esses negócios de evolução espiritual, transcendental, da magia cósmica, dessas doideiras que é pá, na rave. Então, eu estava deslumbrado com esse tipo de coisa. Eu achava que a minha consciência se expandia na rave. Todo mundo sabe o que é que acontecia, né? Essa é a verdade. Não tinha expansão nenhuma. Enfim, eu também era ligado um pouco ao budismo, né? Sakyamuni é nome do Buda. E eu frequentava um templo, eu fazia curso de meditação, eu fazia yoga. Então, eu era vegetariano. Eu era bem diferente do que eu sou hoje. Não que eu não faça mais meditação e tal, mas mudei um pouco. Então, na época, eu queria esse nome para causar esse posicionamento. Eu fui no Boom em 2008, em Portugal, e aí eu decidi a produzir. Então, quando eu fui para o Boom, eu falei, não, preciso produzir. Eu vi os caras da Zenon lá tocando. A Zenon estava começando a aparecer em 2008. Eu vi alguns artistas lá, como o Shadow FX, o Tetra Mesh. E eu falei, cara, é essa linha de som que eu quero produzir, que eu quero fazer. Que eu quero tocar. Então, esse era o meu objetivo. O meu objetivo era ser um artista como o Tetra Mesh. Como o Shadow FX, um artista da Zenon. Mas o fato é que, de imediato, eu não consegui. Eu comecei a produzir em 2009. Eu lancei o meu live em 2013. E quando eu lancei o meu live, eu cometi um erro logo de início. E esse erro me manteve patinando pelos próximos muitos e muitos anos. E até agora, inclusive, eu colho as coisas que foram plantadas por esse erro. Que foi a falta de um posicionamento claro. Deixa eu explicar um pouco melhor. Quando eu estava começando a produzir, eu não tinha uma noção muito bem de produção. Então, eu usava um banco de preset daqui, um sample dali. Eu não tinha uma orientação. Eu não tinha um direcionamento para onde eu queria levar o meu som. Não é que eu não tinha um direcionamento do tipo de som que eu queria produzir. Eu não tinha o direcionamento, o conhecimento, sobre como chegar naquela estética. Então, a minha falta de conhecimento era sobre características estéticas dos componentes que, somados, me levariam para a direção que eu queria dentro do Prog Trens, Zenonesc, ou Dark Prog, ou qualquer que seja a nomenclatura. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você pega um kick de Psy Trens, que não é um kick do tipo de som que você quer produzir, e coloca na sua música, a sua música não vai ficar com a cara que você quer. Vai ficar com a cara de Psy Trens. Quando você pega um sample de baixo, que foi produzido pelo, sei lá, pelo banco de samples do Burning Noise, vai ser um baixo estilo Full On Groove, estilo Burning Noise. Vai ser difícil você pegar um som e levar para uma linha estilo, por exemplo, Captain Hook, que está rolando agora, Freedom Fighters, com um kick e um baixo do Burning Noise. Não dá. Simplesmente não dá. É outra característica estética, tá? É uma coisa diferente. Não tem certo e errado, mas é uma coisa que vai para outro caminho, entende? E o meu grande erro foi esse. Cada música que eu fazia era de um jeito, porque eu usava samples diferentes, bancos de processos diferentes, e eu não tinha essa direção, porque eu não tinha conhecimento sobre os atributos estéticos de cada elemento e como somar todos esses atributos para criar uma estética única, para criar uma mensagem única, para criar um posicionamento claro para o meu projeto. Então, eu tenho músicas que você fala, isso é um Dark Prog, noturno. Eu tenho músicas que, ah, isso aqui é para o dia. Ah, isso aqui é mais tecno, né? Mais puxada para o tecno. Essa aqui é mais groove. Essa aqui é, pô, melancólico, parece um melodic tecno. E essa aqui é mais seriona. Essa aqui, pô, essa aqui está mais deep. Uma, o BPM é 132, a outra, o BPM é 142. Então, primeira coisa, é extremamente difícil você fazer um set com esse tipo de variação tão grande. Quando você não tem 200 tracks, é difícil fazer um set. Porque uma é 130 BPM, a outra é 140. Uma é feliz, a outra é obscura. Uma é melancólica, com cara analógica, a outra é mais digital, high-tech. Sabe o que acontece? Você pode até desenvolver boas habilidades e fazer um DJ set com as suas músicas, bem versátil, assim. Mas o público não entende. O público não entende. Quando você vai ao McDonald's, você tem um desejo claro. Você quer comer um lanche, que é minimamente gostoso, acessível. No Brasil nem tanto, né? Mas rápido. Geralmente você come um McDonald's quando você está na rua com pressa. Você fala, cara, tem uma reunião. Daqui a pouco, essa aqui terminou atrasada. Estou aqui no trampo e preciso pegar alguma coisa para continuar trampando. E aí, vamos pegar um McDonald's. Então, você come em três mordidas e acabou. E beleza. Esse é o posicionamento do McDonald's. Você não acorda no domingo de manhã com a sua família e fala, pessoal, vamos almoçar hoje a nossa família no McDonald's, ter uma tarde gostosa lá no McDonald's. Não é assim, né? Aí você vai para um restaurante, sei lá, da natureza, uma coisa diferente. Então, isso é o posicionamento. E o meu posicionamento sempre foi um McDonald's que vende sushi ou um restaurante japonês que vende churrasco. É sempre assim. O público não entende. Como que você vai ser fã de uma coisa que não tem uma definição? Como que eu falo para você assim? Imagina que o McDonald's, um dia você vai lá e ele tem o lanche McDonald's fast food. Na terça-feira você vai lá, ele não tem mais o fast food. Ele parou, ele não gosta mais disso. Agora é natureba. Agora é só coisa low carb. É pão low carb. É tudo saudável. Manteiga ghee. Não usa mais óleo. Aí depois, na quarta-feira, imagina, low carb não é vegetariano agora. É comida do futuro, é hambúrguer do futuro, é plant-based. Então, e aí você, como que uma pessoa, dadas essas circunstâncias, como que uma pessoa, ela fala Eu amo McDonald's. Sou fã de McDonald's. Como que vai ser fã de McDonald's se um dia é fast food, outro dia é low carb, outro dia é vegetariano? Ou você é fã de um, ou você é fã do outro, ou você é fã do outro. Como que você vai ser fã de um projeto que uma música é dark prog, uma música é um melancólico parecendo tecno, melódico tecno, outra é um BPM alto, BPM baixo. Você pode até gostar, mas você não vai ser fã. Isso não cria impacto. Por que eu cometi esses erros? Porque cada track eu fazia tentando imitar um artista diferente. Eu pegava a track de um artista e colocava lá e tentava imitar tudo. Então, era uma track tentando imitar o grouch. Aí eu mudava. Eu falava, ah, saco cheio. Eu vou, quero fazer um som mais tipo liquid soul, um prog mais assim, mais daytime. Aí eu fazia um nessa linha. Aí não, não. Quero fazer um som mais tipo mercaba. Porra, fazer um som estilo mercaba. Cara, não, isso não cria posicionamento. Não tem uma identidade clara. Falta direção, falta clareza. E você mesmo fica perdido no seu projeto, porque você não sabe que caminho seguir. Cada track é uma coisa. Cada track é um jogo diferente. E aí você pode pensar, ah, mas isso é versatilidade. Ah, não sei. Acho que não. Então, quando você tem diferentes estéticas nos elementos, sem uma linha conectando tudo. Como eu te falei, você usa uma track um kick de Psytrance, no outro um kick de Tecno. No outro um bass mais moderno, no outro um bass mais deep. No outro uma mixagem mais dark, no outro uma mixagem mais brilhante. O seu set fica muito confuso. O seu posicionamento fica muito confuso. E eu sei que você está fazendo um, como se chama aquele scanner, brain scan, agora. Para buscar artistas que são versáteis, que produzem em várias linhas diferentes. Artistas, por exemplo, o Grouch, que produz a 125 BPM e 145 BPM. Mas você ouve a track dele, Tecno, você ouve o Dub que ele produz a 100 BPM. Você ouve o Tecno que ele produz a 125 BPM. Você ouve o Psytrance que ele produz a 140 BPM. Tem uma linha conectando tudo. Tudo é Grouch. Você percebe o Grouch em tudo. Essa é a parada. Então, não é versatilidade produzir uma salada de frutas. Isso é confusão. Isso é muito ruim para o seu posicionamento. Agora, quando a gente fala de um artista tipo o Grouch, é um cara muito versátil. Mas é um cara que atingiu já um nível de maestria e consolidação no mercado muito grande. Ele já é muito consolidado no mercado. O Burning Noise, quando ele decide agora, atualmente, dar uma repaginada no som dele, fazer umas tracks um pouco mais deep, com um kick diferente, ele pode, porque ele já tem 800 tracks lançadas com a mesma cara. E mesmo assim, você ouve agora, você fala, não, é Burning Noise, com certeza. Não tem erro. Tá? Então, eu gostaria que você entendesse essa mensagem e não cometesse esses mesmos erros que eu. O público não entende. E o público não consome aquilo que ele não entende. O público não compra aquilo que ele não entende. Tem uma frase no mundo dos negócios que é Confusão não vende. Quando você não tem uma clareza absoluta para o seu público em relação àquilo que você está vendendo a ele, ele não compra. Se ele não tem clareza absoluta, entendimento absoluto sobre aquilo que ele vai comprar, ele não compra. Pensa bem, você vai comprar um computador. Se você não sabe, se você não entende que a memória vai afetar alguma coisa, que o HD SSD é bom para isso, que o processador é bom para aquilo, se você não tem essa dimensão, você vai falar, vou comprar qual? Não sei qual comprar. Você precisa entender o que você vai comprar. Quando você compra um curso, você precisa entender o que exatamente aquele curso vai te oferecer. Eu não posso te vender um curso e falar assim, ah, você vai aprender a produzir bem. Eu tenho que te dar detalhes para você entender completamente como vai ser a sua jornada. Para você falar, bom, eu sei então agora que eu vou começar aqui, vou terminar ali, agora eu tenho clareza, eu posso decidir se eu quero comprar ou não. Então, precisa dessa clareza para o público entender. E o público, ele está te comprando, tá? Com atenção, mas atenção é a moeda do século. O mercado não entende. A festa vai te contratar? A festa vai me contratar? Sabe onde que eles me colocam para tocar? No último. Por quê? Eu não sei. Eu não sei. Eu não... Cara, esse artista é o quê? Ele é um artista para o dia? É um artista para a noite? É um artista BPM alto, BPM baixo? Que tipo de artista é esse? Eu vou colocar em último lugar ali, o último espaço no line-up, ou no começo. É isso que você cria para o seu projeto, quando você não tem um posicionamento, tá? Então, o seu posicionamento, o seu projeto precisa ter um posicionamento, uma mensagem muito clara. Muito clara. A pessoa precisa olhar para o seu projeto, lembrar do seu projeto e falar, ah, aquele projeto é assim, 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 assim. E para isso, eu gosto de fazer uma coisa chamada elevator pitch, é o discurso de elevador. Imagina que você está no primeiro andar, do primeiro até o décimo andar, tem 30 segundos, e no primeiro andar alguém te pergunta, como que é o seu projeto? Você está junto no elevador com o dono de um evento. Ele fala, quais são as características do seu projeto? Você tem que descrever isso claramente, isso tem que ser claro. É como se fosse uma declaração de produto. Isso aqui eu ensino no meu treinamento como construir uma identidade sonora, tá? Então, isso aqui é algo que você vai pensar, refletir, e quando você define isso, isso aqui é o norte do seu projeto. Você não desvia mais desse caminho. Você não fica desviando toda hora. Então, aqui eu começo a construir um novo posicionamento para o meu projeto. Eu vou reposicionar o Sakyamuni, tá? E depois eu vou te convidar a participar desse Big Brother, dessa jornada junto comigo, tá? Eu vou reposicionar o Sakyamuni. Para isso, primeiro a gente faz uma parte de autoconhecimento, pesquisa, pesquisa de mercado, pesquisa de referências, e aí a gente começa a construir essa nova identidade, esse novo posicionamento. Então, o meu posicionamento agora, isso aqui é uma declaração inicial, assim. Isso aqui é somente um norte. A gente vai alterando depois isso aqui. A minha música, a minha nova face do meu projeto, tá? É um Prog Trance com fortes influências do Tecno, com baselines mais deep. Então, eu não vou ter aquele base rolling, estilo ritmo, estilo liquid soul, estilo eclipse, sabe? Estilo flagma. Por mais que eu goste, eu vou evitar. Não vai ter isso na minha música. Eu não vou ter mais esse tipo de coisa na minha música. Porque agora eu tenho um direcionamento. Ambiências e percussões cinemáticas. Porque eu quero esse aspecto um pouco mais cinemático para a minha música. Breaks emotivos. Aqui nos breaks, eu vou colocar aquela emoção que eu gosto dos synths analógicos, das influências do melodic tecno. Mas eu não vou tornar a minha música um melodic tecno acelerado. Não é isso que eu quero, tá? Porque eu acho que isso é meio clichê. Está todo mundo fazendo isso hoje em dia. Não é isso que eu quero. Então, eu quero uma sutileza. Eu quero isso com sutileza na minha música. Um som introspectivo. Sério. Mais grave. Meio noturno. Tarde e noite, assim. Aquele baixo mais... Sabe? Uma coisa bem grave, bem low, assim. Underground com ritmos e construções complexas. E uma jornada de storytelling com diferentes cenas em cada composição. Isso quer dizer que eu não vou fazer como um melodic tecno que mantém a mesma coisa a track inteira. Não. Eu quero quebrar o padrão. Construir diferentes cenas. Um storytelling um pouco mais complexo, assim. Menos blockbuster. Um storytelling mais complexo. Eu sei que esse é um tipo de som mais underground que não vai ter uma abrangência como o ground bass, por exemplo. Não vou ter uma abrangência muito grande em termos de público. É um som mais underground e eu sei disso. Eu estou disposto a pagar esse preço. Influências. Boundless, que é um artista da Ibogatec. A Ibogatec em geral. Afterlife, que é o melodic tecno. Estilão de ground bass. Zenon. A dama. Evil Oil Man. E alguns outros artistas aí que eu já construí a minha playlist de referências. Agora, uma coisa que eu não quero muito é seguir essa linha do Freedom Fighters. Eu não quero cair nessa atribuição estilo Freedom Fighters, Captain Hulk, esse Psytech atual. Eu não quero ir muito para essa linha. Eu quero fazer um som mais com cara um pouco mais de tecno, assim. Mais estilo grout mesmo. Eu coloquei grout ali? Não. Não coloquei grout. Deveria ter colocado. Mais estilo grout, assim. Uns 138, 140 bpm, por aí. E um somzão sério, groove. É isso que eu quero para o meu projeto. Quando as pessoas lembrarem do meu projeto, Ah, aquele somzão, baseline gorda. Aquela coisa meio borrachenta, assim, sabe? Com atmosferas. Então, é isso que eu quero que as pessoas pensem do meu projeto. E aí eu quero te convidar para a minha jornada, que é o curso Como Construir a Sua Identidade Sonora, tá? Eu vou te mostrar como que vai ser a jornada dentro do curso. E o bônus que eu vou te dar, que é um bônus inédito, além de todos os bônus que eu já anunciei nesse programa, eu vou te dar um bônus inédito, que é o reposicionamento, a gravação completa do reposicionamento do meu projeto Saquiamune. Aqui no curso, nessas sete passos, nesses sete passos, você vai ver toda a ciência por trás da construção de uma identidade sonora. Mas depois eu vou mostrar, na prática, na vida real, bastidores do meu projeto Saquiamune. Aqui a gente constrói um fictício, mas eu vou mostrar um valendo. Na prática, os bastidores reais do meu projeto. Eu vou abrir detalhes sensíveis do meu projeto, como eu estou produzindo atualmente, tudo que eu vou colocar no meu projeto, as minhas referências, e eu vou construir uma música do zero, e vou compartilhar tudo. Tudo, 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 tudo. Isso é um bônus, tá? Mas deixa eu contar um pouco sobre a jornada aqui, como que vai ser o programa, como construir sua identidade sonora. A gente tem sete etapas aqui. A primeira etapa é a mentalidade e autoconhecimento. autoconhecimento. Então, primeira coisa, mentalidade é entender, é entender o que é identidade. É entender o que é originalidade. O que é autenticidade. De uma forma clara, de uma forma prática. Porque a gente entende errado isso. A gente acha que originalidade é construir tudo do zero, tudo novo. E, na verdade, não. Originalidade é você pegar todas as suas referências, aquilo que faz sentido para você, e juntar. e pegar o que há de melhor em cada uma. Mas tem técnica para isso. E autoconhecimento é saber enxergar, saber ouvir aquilo que realmente é relevante para você, aquilo que realmente você ama. porque nós somos enganados pelo nosso ego. Muitas vezes o nosso ego engana. Por quê? Você vê quantas vezes eu já... Olha só, um exemplo meu aqui. Quantas vezes eu comecei a fazer um som estilo Zenon, um som mais deep, mais dark, do jeito que eu queria. E aí, de repente, eu toquei numa festa, e eu vi que a pista não reagiu tão bem. No dia seguinte, eu comecei a produzir uma track estilo Liquid Soul. Completamente diferente. Quantas vezes eu já fiz isso? Porque eu falei assim, eu quero tocar para a pista bombar, e eu quero tocar num horário melhor. Então, isso não é a minha essência falando. É o meu ego, querendo aplausos, querendo mais público, querendo essas coisas. Então, a gente precisa de um pouco de autoconhecimento. Claro que uma visão de mercado, de estratégia também, mas é necessário autoconhecimento. E aqui a gente vai fazer exercícios, a gente vai fazer meio que um coach para você entender melhor qual é a sua verdadeira essência, e poder começar a construir a sua identidade sonora. Depois a gente vai para o segundo passo, que é entender os ingredientes da assinatura sonora. Lembra que eu falei que eu não conseguia produzir um som na linha que eu queria? Porque eu não sabia quais eram os ingredientes. Eu não sabia quais eram as estéticas de cada ingrediente para compor uma única direção na minha track. Então, aqui eu vou te ensinar a entender as estéticas diferentes de kick, as estéticas de baixo, de snare, de clap, de synths, de mixagem, de arranjo. Como entender isso? Não tem material sobre isso na internet. Não tem material. Isso aqui foi muita reflexão, foi muito estudo, muita observação que eu mesmo fiz ao longo dos anos. E depois que você entende os ingredientes da assinatura sonora, agora você domina os ingredientes, você pode construir a sua assinatura sonora porque você entende dos ingredientes. Eu sempre dou exemplo gastronômico, né? É a mesma coisa, eu falo assim, você está vendo uma receita e a receita fala, coloca pimenta. Mas, espera aí, qual pimenta? Tem a pimenta calabresa, pimenta do reino, pimenta chili, pimenta dedo de moça, pimenta malagueta. Qual dessas pimentas vai combinar, vai me levar para a estética que eu quero no meu prato? É a chili? É a calabresa? As pimentas não são todas iguais, é a mesma coisa os elementos da sua música. Ah, você sabe que tem que pôr um clap ou um snare, mas qual? Como reconhecer as características desse clap? Qual o impacto que um clap tem na estética da sua música? Entende? Depois que você entende essas características da estética de cada elemento, você vai planejar a sua estética e posicionamento. E ao final desse planejamento, que envolve uma pesquisa de mercado, você vai sair com uma declaração como essa aqui, que eu te falei. Isso aqui vai te dar um norte para o seu projeto. Às vezes, vai determinar um reposicionamento de um projeto que você já tem. Você só vai dar uma lapidada. E aí você vai planejar a sua estética e as suas referências. Então, quem serão as minhas referências? Vai ter uma playlist lá com as suas referências. Referência de kick bass, referência de drums, referência de synths, referência de build-up, referência de arranjo, referência de mixagem, referência de melodias, de atmosferas, de tudo. Vai estar tudo lá. Você vai pegar as coisas do seu balde de referências. Você não vai tirar tudo da sua cabeça, você não vai inventar tudo do zero. Então, a gente cria esse planejamento. e depois, a gente vai para experimentação prática. Na experimentação prática, não é uma coisa definitiva. Por isso que é um módulo de experimentação. A gente vai pegar, então, elementos daqui, elementos dali, elementos daqui, elementos dali, e vamos misturar tudo isso. Vamos ver o que dá. Pode ser que alguns elementos não se encaixem bem no contexto. E aí, por isso que é uma experimentação. A gente vai fazer isso, vai misturar, vai testar, vai ver o que acontece. Chegou num conjunto interessante, você fala, isso aqui me representa. Só que agora me representa. Esse som me representa. Eu me vejo nessa música. Aí a gente vai para o próximo passo, que é adicionar ingredientes únicos. Agora, você já tem uma música que te representa, que ela é feita com influências de vários artistas, mas você vai adicionar ingredientes que só você utiliza naquela música. para tornar o seu projeto mais reconhecível, identificável, e conquistar um espaço mais seu, mais garantido no mercado. Mais visibilidade, mais memorabilidade, pelos fãs e pelo mercado. E depois disso, a gente vai para a fase de consolidação, que ocorre através da padronização de processos e técnicas que você utiliza. Então, você vai aprender a padronizar suas técnicas, vai aprender a utilizar os seus próprios instrumentos, a criar um template. Você vai aprender a criar estruturas que se repetem. E depois você vai produzir várias tracks com a mesma identidade, para bater essa identidade na cara do mercado várias e várias vezes. Assim, você vai se tornando um artista distinto. Essa é a jornada do programa Como Construir a Sua Identidade Sonora. E ainda preparei mais quatro bônus especiais, quatro bônus especiais para quem entrar nessa primeira turma, além do bônus que eu acabei de falar para você, que vai ser uma gravação completa dos bastidores de reposicionamento do meu projeto Sakyamuni. Eu vou abrir as cortinas aqui do meu estúdio. Eu vou mostrar toda a minha vulnerabilidade aqui, vou compartilhar toda a minha vulnerabilidade sem muitos cortes, sem muita edição. E eu vou reposicionar o meu projeto do zero para você. Para você não, para mim. Mas você vai assistir. E você vai ver todas as minhas estratégias. eu vou abrir a minha carteira de estratégias aqui, técnicas e tudo mais. E você vai ter acesso e eu tenho certeza que isso vai trazer muitos insights para você. Esse é um conteúdo que você não vai encontrar na internet. Nem em livros, nem em cursos, nem em tutoriais. Esse é um tipo de conteúdo que eu venho construindo e lapidando ao longo de anos. São mais de dez anos produzindo, muito mais do que isso. e eu sempre tenho pensado identidade sonora, o que é isso? Como construir? E agora, eu cheguei num método passo a passo que você pode seguir. Eu apresentei aqui o outline do método. Isso aqui é o desenho da jornada que você vai percorrer. Se você quiser participar comigo dessa jornada, eu vou deixar um botão aqui abaixo do vídeo para você assistir, para você ver a página com todas as informações. esse bônus que eu acabei de te falar não está lá na página porque ele é um bônus especial e ele não vai durar muito tempo, tá? entra agora, o curso está super acessível, o valor super acessível, e entrando agora você vai receber esse bônus especial. Não é todo mundo que vai receber esse bônus, tá? Esse bônus dos bastidores do meu reposicionamento. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Tamo junto e eu te vejo lá dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.